Pra quem acha que vegano só come alface, folha, aqui ó, corn dog e milkshake Eu tô no bairro Japão, em verdade, aqui em São Paulo E não é pra ver coisa asiática, mas sim ir pra uma feira vegana Vem comigo, ela é temática de pratos culinários ao redor do mundo Essa feira é a Veg Nice, ela acontece todo domingo aqui no bairro Tá aqui comigo meu amigo Samuel Perdi o Samuel, gente Ita brownie, esse aqui é o doce da Elva É incrível A moça ficou muito feliz porque a gente gostou e nos deu uma banoffee pra provar A gente acabou de ganhar um milkshake A gente tá sendo muito mimado nessa feira Obrigada, é o Monster Veg Temos aqui o contraste de duas culturas, Estados Unidos e Japão Ah, tá muito bom Eu nunca comi corn dog na vida E quando eu fui pros Estados Unidos não tinha vegano, então eu passei vontade Nossa, que saudade Aqui tem comida árabe, falafio, esfirra Ceburrito no prato e esse é o tipo Aqui tem muita variedade de queijo vegano Aqui tem kombucha orgânicas, a gente pegou uma de uva Aqui é o Monster Veg, olha esse lanchão Eu nunca comi comida gongolesa, eu tô muito curiosa Bom, isso eu acho que é semente de abóbora Esse é legumes Gosto de sopa Eu cheguei em casa agora da feira e percebi que não tinha gravado um final pro vídeo E a única coisa que eu consigo pensar em dizer é que veganos têm sim seus dias de luta Mas hoje foi um baita dia de glória